Semanas de amor, bisongo imenso, mau e ardor de mim Não adianta nadar, não vejo nada além de água e céu Venha ver, venha logo me achar, mesmo que seja um barco de papel Oh, 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 o nariz Você já viu que risco e vem me salvar Oh, oh, nanin, nananão E na deserta se sozinha não dá Oh, oh, nanin, nananão Você joga o dinheiro sem pé e me salva Oh, oh, nanin, nananão E na deserta se sozinha não dá Não dá, não dá Ficar aqui sozinha não dá Oh, oh, nanin, nananão Você joga o dinheiro sem pé e me salva Oh, oh, nanin, nananão E na deserta se sozinha não dá Oh, oh, nanin, nananão Você joga o dinheiro sem pé e me salva Oh, oh, nanin, nananão E na deserta se sozinha não dá Oh, oh, nanin, nananão E na deserta se sozinha não dá